Elenco da Bidipro Milda, Milda Vê-la se comportar Qual é a tua? Entra e fecha a porta Tiver no ar Vou tirar tua roupa No meu colo encosto Hoje eu vou beijar tua boca Vê-la se comportar Qual é a tua? Entra e fecha a porta Tiver no ar Vou tirar tua roupa No meu colo encosto Hoje eu vou beijar tua boca Vou beijar tua boca Vou beijar tua boca Vou beijar tua boca No meu colo encosto Hoje eu vou beijar tua boca É nossa solo no meu bivão Vamos fazer nossa parede Colabora e não complica Hoje ninguém vai chegar a nossa vibe Deita na cama, qual é a dica? Tão boa, colabora Tira o vestido, vamos embora Olha o relógio, tô a ficar sem tempo Pra que conversas a perder tempo Eu e tu na cama, ao mesmo tempo Se é que queres esse preto, já poeta tempo Johnson, ela quer o preto, são tolas Olha no preto, tipo aqui na hora E quando noto ela fica à toa Tá quase, quase Pra matar-me em boa Mas sei que não Não tem como hoe Vou te dividir como tropa Porque ela já sabe que a vibe lá na banda é louca A tua irmã, na corte da vibe Desna a tua irmã Pra fechar a boca e até de manhã Após a voz do clave e depois de apanhar a mó Calha na zona Miu dá, miú dá Vila se comportar Qual é? Tu há? Entra e fecha a porta Tiver no ar Vou te irrar tua roupa No meu colo encosto Hoje eu vou beijar tua boca Miu dá, miú dá Vila se comportar Qual é? Tu há? Entra e fecha a porta Tiver no ar Vou te irrar tua roupa No meu colo encosto Hoje eu vou beijar tua boca Eu, eu Vou beijar tua boca Eu, eu Vou beijar tua boca Eu, eu Vou beijar tua boca No meu colo encosto Hoje eu vou beijar tua boca Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Ei, ei, ei Ei, ei, ei Miú dá, miú dá Qual é? Tu há? Uh, uh, yeah Tiver no ar No meu colo encosto Hoje eu vou beijar tua boca Vila se comportar Entre fecha a porta Vou te irrar tua roupa No meu colo encosto Hoje eu vou beijar tua boca Ei, ei Vou beijar tua boca Vou beijar tua boca Vou beijar tua boca No meu colo encosto Hoje eu vou beijar tua boca No meu colo encosto Vou beijar tua boca No meu colo encosto No meu colo encosto Eu vou beijar tua boca